Deixe o seu like. Saco cheio, acabou. 3 e 10 de Stories Criatianos. Ela faz o Story dela. Neste vídeo você vai aprender a como colocar este fundo com várias cores que mudam ao mesmo tempo. Vou te ensinar também a escrever com esta fonte redondinha diferente das que existem nos Stories. E também você vai aprender a fazer esse fundo com ondas. A primeira dica é super incrível. Vamos fazer uma foto aleatória clica neste quadradinho aqui em cima e vamos procurar pela palavra Frame. Eu aconselho a escolher esta daqui. Quadrada aqui, certo? Você vai aproximar bastante, 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 bastante até preencher completamente a tela, tá vendo? Pronto, preencheu completamente a tela. Você vai baixar este vídeo. Baixou o vídeo. Pronto, depois de fazer o download do vídeo você vai agora colocá-lo aqui nos Stories, tá? Vem aqui e coloca nos Stories, certo? E agora a gente vai cobrir esta parte inteira da tela com uma cor específica. Vamos pintar. Vem aqui e pinta de... Vamos ver aqui de preto. Clica demorado na tela e vai ficar pintado de preto, tá? Aí vem aqui e vamos adicionar uma foto. Na galeria, vamos botar aqui esta foto. Pronto. Yuri, como é que faz o efeito brilhante? Simples. Vamos vir aqui e selecionar borracha. Aí na borracha, você pode tanto aumentar o círculo quanto diminuir, tá? Então a gente deixa aqui um pouco médio e vai fazendo assim, ó. Tá vendo? E as bolinhas vão ficar brilhando. Você pode aumentar e fazer bolas maiores. Bolas atrás, ó. Fica um efeito bem bacana. A segunda dica é muito legal. Você vem nesse site aqui, tel.wtf. E aqui ele te dá várias opções de fontes bem diferentes das que existem nos Stories. Então é muito simples. Pra você ter uma fonte mais estilosa, estilizada, você pode escolher uma dessas. Então escolhe primeiro a fonte que você quer. Eu gosto muito dessa dourada. Você pode colocar assim, foto nova. Tá? Aí vem aqui, copia simples. Clica no copiado. E nos Stories, você clica na letra. Coloca, colar. Ó. E já fica bem interessante. Você pode botar aqui uma foto também. Cadê? Aqui. Vamos usar a mesma foto, ó. E aí fica bem interessante. Lembrando que você também pode mudar a cor da fonte. Você pode colocar a cor que você quiser. Então ela fica bem diferente, ó. Certo? Foto nova. Uma fonte diferente das que existem aqui nos Stories. Lembrando que pra você que não tem essa opção aqui de adicionar a foto diretamente da sua galeria. Nos Stories, você tem como fazer de outra forma. Você pode ir na sua galeria. Escolhe a foto. Aí você copia. E daí já vai aparecer aqui a foto pra você colar. Pra quem tem Android, o processo é diferente. Tem que baixar um teclado específico. Então você pode pesquisar aí na internet como você faz. Mas pra quem tem iPhone é dessa forma, tá? A terceira e última dica é super simples pra você fazer fundos animados nos seus Stories. Então faz uma foto aleatória. Pinta aqui pra poder deixar só com uma cor. E daí você vai procurar algum GIF bem bacana pra você preencher a tela com algum desenho legal, alguma arte bonita pra ficar com um fundo bem diferente. Isso daí você pode fazer com qualquer GIF. Basta ter criatividade. Eu vou mostrar aqui um exemplo pra você ter um pouco de noção como é que se faz. A gente vem aqui em Wave. Wave. Olha só. Tem esse aqui. Então você pode simplesmente, ó... Aumentar. Aqui de novo. E olha como fica legal. Já fica um fundo bem legal aqui pra sua foto. Por exemplo, você pode ir tanto na galeria. Copiar a foto. Então, qualquer elemento que você pesquise aqui nos GIFs, nessa área, certo? E que esse elemento tem uma certa repetição, você pensa logo assim. Eu posso aumentar esse elemento, ele pode virar um fundo legal pros meus Stories e ficar algo criativo. Então é isso. Se você gostou, dá um like, comenta, envia para um amigo e salva para olhar depois. Valeu!